Congresso Saicom PT 2020 Online Do The Stars Gaze Back, Arte Inspirada no Universo, é um projeto que partiu da colaboração entre o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e o Mestrado em Desenco e Comunicação em Novos Mídia, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Esta colaboração teve como objetivo criar um projeto que comunicasse informação relativa à astronomia, que é complexa por natureza, e torná-la acessível ao público em geral. A ideia da criação de um website que faz uma ponte entre a astronomia e a arte partiu da observação de que ao longo dos séculos um grande número de obras de arte têm abordado, direto ou indiretamente, o céu noturno. A arte pode assim servir como um apoio na compreensão de conceitos complexos que se pretendem comunicar. O desenvolvimento deste projeto teve o apoio da IAU-100, a iniciativa global responsável pela comemoração do Centenário da União Astronómica Internacional, tendo sido partilhado nas redes da instituição e usufruído desta projeção internacional. A cada dia do mês de dezembro de 2019, que correspondeu ao último mês desta comemoração, foi apresentada uma obra de arte de literatura, música, cinema ou artes plásticas, que foi associada a um evento marcante na história da astronomia e da exploração do espaço que ocorreu naquele dia no passado. Por exemplo, no dia 12 de dezembro, aborda-se o facto que neste dia, em 1871, observou-se através de um eclipse que ocorreu a uma parte física do Sol. A página apresenta uma breve explicação deste fenómeno astronómico e de seguida cria uma ligação do tema à arte através da música eclipse dos Pink Floyd. Novos conteúdos foram disponibilizados a cada dia, em português e em inglês, e partilhados nas redes sociais de forma a criar um maior envolvimento do público. O projeto encontra-se neste momento disponível online, como um arquivo destas 31 publicações diárias, que podem ser exploradas tematicamente. Durante o mês de dezembro, o website foi visitado por perto de 2.600 utilizadores, que consultaram mais de 12.000 páginas, sendo que 28% das visitas foram provenientes de fora de Portugal. O próprio nome do projeto tem como objetivo dar ênfase a esta relação entre arte e astronomia, tendo sido inspirado num livro Stardust, de Neil Gaiman, onde o autor escreve Um filósofo certa vez perguntou-se Seremos humanos porque olhamos para as estrelas, ou olhamos para elas porque somos humanos? Irrelevante, de facto. Será que as estrelas nos olham de volta? Isso sim é uma pergunta. O que é isso?